Sabe quem sabe cantar Vem, estou esperando você Pra gente fazer um auê Toma de mim do seu lado Manda alguém amar Tentei do filho, tentei do feliz Deixe o coração pedir E quando me treta passar Amor, vem correndo me amar Eu não quero ninguém parado, hein Sabe! Correndo pros meus braços Eu te peço por favor Não posso cumprir as mãos Do seu coração e o meu amor Não falha de novo, sim Nosso destino Deus passou Vamos amar e ver em ti Meu bem, sobe Brasília! Sobe! Vem, Andra! Estou esperando você Pra gente fazer um auê Toma de mim do seu lado Manda alguém amar Amar, sem medo de ser feliz Deixe o coração e não pedir E quando me treta passar Amor, vem correndo me amar Amor, vem correndo me amar Amor, vem correndo me amar